Ah, eu não preciso de 2 segundos pra matar o ultimando Eu não preciso de 2 segundos pra matar o ultimando Eu ia de Sniper, roubar no ultimando Roubei Oh, quem vai de Thermite, gente? Eu vou de Thermite Oi, mano, faz sua parte, Henrique Obrigado, tá? Não quero morrer, vocês não vão dar TK no Thermite Então... Talvez depois de vocês explodir a parede Oh, galerinha da live Vou tentar jogar essa daqui de novo Se ficar dropando muito, pessoal, eu vou encerrar, mano Porque tá foda É, na minha também fica assim É por causa do processador, né? Não, não, eu coloquei modo janela 900p Gráfico no médio E tá travando, velho Não, assim, não trava pra mim, trava só pra live O OBS que não aguenta o tranco Eu tô rodando um jogo de boassa Mas tenta ver se o Xplit faz isso também? Então, essa é a minha teoria Quando eu tive esse problema com GTA No OBS E quando eu fui pro Xplit, não dava mais isso no GTA Então eu acho que algum bug do OBS, tá ligado? Ele tá streamando na Xplit é foda, né? Você não gosta do Xplit, Lud? Não gosto porque o Xplit... Ai, merda O Xplit, ele tem um problema que você pode chamar de viadagem Mas pra mim é um problema grave Ele não mostra quanto tempo você tá em live Puta, isso é um pouquinho chato mesmo Entendeu? Então pra mim é muito chato ficar... Tipo assim, que horas eu comecei a live? Não, mas não precisa disso, é só você colocar um timer rolando Um cronômetro Um cronômetro online, free O que que é? O que que você fala? Aquele plugin do OBS Tem que tirar o X264? É, se você quiser em Nvenk Não trava, tá ligado? Se você quiser em Nvenk Ou Kick Sync Em Nvenk de preferência O funk faz em Nvenk, cara É melhor Eu não só faz em Nvenk não, cara Tipo, porque... Não faz mais? Requer um bitrate muito alto pra... É, sim, aqua Aqui no X, lá... Requer menos bitrate pra qualidade Tem que... Ah, o cara é maroto no banheiro, mano Nossa, mano Tava muito que eu fiz O cara é maroto no banheiro Nossa, eu peguei o cara de um ponto aqui, maluco Eu nunca tinha usado esse spot Que chato morrer logo de casa Nossa O cara veio aqui Que isso? Nossa, cara Que que esse maluco fez, mano? Que que não, véi É banheiro, Pati Eu sei Ô Drizzy Pati, fica por causa... Cuidado que tem um cara lá no final Não bota a cara Bota a cara, não se espante Eu acho que a A tá limpa, viu, mano Banheiro Pati, tô botando a cabecinha aqui, hein Banheiro, Ludi, Ludi Vem cá, Ludi Banheiro, eu vi Conhece o famoso gelatina royal, né Esse foi o bocão mais burro do gol Esse último acho que tá dentro da A, quer dizer Ah, não, dá, eu matei Peguei o cara do spot Não, tá sim Tá no cantinho ali Tá no cantinho ali Tá no cantinho ali Rala na parede com você, Ludi A planta da outra Planta aqui, planta aqui, planta aqui Planta aqui, planta aqui Ai, ai Pouco dele Tá, nesse cantinho aí, minha Miona Nessa paredinha aí Ele vai ter que passar por aí Não é doze da Valk não Ela tá de metralhadorinha Vocês matam ela brincando Brincando Você foi avistado Ahhhh Batatei Batatei Boa, Iona É assim que você humilhou a INTZ então É Ó, saiu Ó, Iona, que cheatado Olha que cheatado Quero até ver essa forma aqui Olha que cheatado Nooo Olha isso, olha isso, olha isso Nossa Não tem vergonha não, mano? Tá querendo, tá tipo Não tem vergonha? Galera, hoje eu não vou mais ter esse não, queridos Oh my god, oh my god If I die Amanhã rola Overwatchzinha Aqui hoje não tinha time, mano Jogar Overwatch 2 é uma chata Moleque Porra, vocês não falaram nada, velho Eu tava jogando lá Eu tava jogando em PT com o Hayat também Mas tava incompleto também, mano O que? O que que tava incompleto? Quando a gente tava jogando o Overwatch Puta Porra, você não tá ligado Tem que jogar full PCzão Peguei uma partida de D.Va Que eu carreguei horrores Dezoito zero Dezoito zero? Dezoito zero Dezoito zero Porra Peguei penta kill com a porra Daquele pé de panifar lá, velho Olha, eu vou te falar Eu já vi muita mentira nessa internet Mas essa é a maior, Lud Não, vai pro canal Bebe, relaxa Vai pro canal lá Você tem que pagar uma paçoca Só porque você tão... Pra você tão babaca É Cadê, Ludinha? Nunca critiquei Cadê, Ludinha? Vai aquele que renforça aqui Não, Groza Deixa eu reforçar todas? Vai, galera Vai 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 Oi 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 Caralho, que porra é essa, mano? Que susto, viado Caralho Caralho Eu vou arriscar Ficar aqui Deu um rapel Vou pegar o celular Nossa Caralho A câmera grudou em você Mas não grudou Câmera em posição Oxi Nossa, isso é engraçado demais Se a câmera grudasse no brother, né, velho Não, essa câmera passou reta Mas grudou no Iona Mano, meu sonho era a câmera Era a câmera colar no drone Olha, olha, olha Olha ali, olha Viu o cara ali? Não matei, velho Patife, olha a câmera 1, Patife Ele não pegou o hook, hein Opa, estouraram o B Tem um rapel ali, ó Ai, nossa, quase tomei o bocão Ah, eu tomei o bocão Devendo Pronto Era esse bocão aqui Tem um... Tem um... Um... Barba negra aí na janela do banheiro Opa, bebeu Levaram, levaram Barba negra Opa, opa, opa Tão varando aqui Ai, meu Deus Cuidado ali, cuidado, Patife Nasceu direito ali No ponto do... Do glass ali Na janelinha? Cuidado, tão varando aqui A janela da B A janela não, a parede, perdão Tá no telhado, ó Opa, Tife Meu Deus Porra Meu Deus do céu Opa, Tife Olha Você pode parar fazendo um favor? Mano, eu voltei Mano, eu não vou jogar mais nenhuma espécie Sério Vou jogar só essa porra Pra sempre Chega, chega, mano Nossa, amor de batata, Tio Não tá aguentando mais, velho A few moments later Vamos no V-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Que me engana Tô de holographic ainda nessa porra dessa arma Esqueci de trocar Oh my god, oh my god Pô, mano, às vezes eu sinto maior saudade da escola, mano Eu odiava aquela porra, mas às vezes eu sinto maior saudade Você sente saudade da escola? Eu não sinto saudade nenhuma, mano Você não sente saudade da escola Você sente saudade de ficar trocando ideia com os brothers É, é nostalgia, não É, então, você sente saudade da escola, não de estudar Não, não, estudar não, eu devia estudar, gente Não, não, eu falei da escola Eu tava conversando com o Dodoro esses dias E eles sentiam a mesma coisa, vocês nunca tiveram um pesadelo de que, tipo Vocês voltaram pra escola e tão... Sim, sim, eu tive, eu tive, eu tive E eles ficam mó desesperados Nossa, mas eu tenho até hoje, velho Eu nunca tive pesadelo que tá fudido na escola Mas eu tive pesadelo, não é um sonho normal Pra mim é pesadelo, tipo, eu tenho que voltar pra escola E, mano, por que eu já tô trabalhando Eu tenho que refazer o terceiro ano de novo, cara Mas que merda, tá ligado, umas paradas assim Não, eu sempre tô fudido, mano Eu sempre tenho que fazer alguma coisa Caralho, eu vou reprovar Eu tinha que ter entregado outro trabalho, não sei do que, caralho Pra mim é muito pesadelo, mano É sério que bobo é essa porra? Tô abrindo tudo A minha pesadela era o sonho que tava vindo pra escola pelado Eu nunca sonhei, eu nunca sonhei o sonho de estar pelado Também, nunca sonhei o sonho de estar pelado Porra, muitas vezes E sabe o que era o mais engraçado? É que só eu sabia que eu tava pelado Eu tava pelado do lado das pessoas que ficam conversando comigo de boa, tá ligado? Mano, eu tô pelado, velho Porra, é essa? Opa, gente, a venta é mais vazia que o que é Nossa, eu tô meio, meu Deus Tá onde, é 12? Tá na construção Ah, me pegou também Eu deixei o negócio, tá, a gente perdeu Peguei um rook aqui, galera Quarto de construção, gente Tá construção, construção Nossa, esse hack aí, Frank É rapaz É rapaz Só queria dizer que eu sou o destaque pela segunda partida seguida Nossa, eu tô muito feliz Opa, Tiff, tá ligado? Depois que você levanta aquele troféu verde lá, é a sua obrigação, né? Quando você carrega, você... Não, mas faz um tempo que eu não carregava, caralho Então, exatamente por isso que você perdeu vários pontos da galera Tá maluco, já que eu já não tenho mais pontos com a galera Então foda-se, eu preciso recuperar eles, na real Ó, tá...